Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa O Pão Nosso de Cada Dia, eu sou a videira e vós sois os ramos, uma afirmação de Jesus que se tornou mais tarde importantíssima, central para a chamada teologia da graça. Qual é o significado do simbolismo? Existe no mundo das videiras e de quaisquer outras árvores o tronco principal e depois, bem unido, vitalmente unido ao tronco principal, diversos ramos, diversos galhos. De que se alimentam estes galhos? Da seiva, do mesmo que vem do tronco. O tronco chupa da terra todo o alimento, este alimento sobe, que maravilha! E vai sendo dividido pelos diversos ramos a ele vitalmente unidos. O que acontece se um ramo é cortado? Ele seca, ele perde a vida e para nada mais serve a não ser para lenha, para ser queimado pelo fogo. Não adianta qualquer tipo de união com Cristo. A nossa união com Cristo há de ser uma união vital. E isto significa que nós queremos receber diariamente, diariamente, a graça da seiva do tronco, a vida do Cristo dentro de nós, a ponto de, a mesma vida, correr pelo tronco e pelos membros. Santo Agostinho, na sua verdadeira intuição, dizia o seguinte, Out vites, out inis, ou na videira ou no fogo. E o quarto evangelho não traz lugar para cores intermédias, para um degradê. Ou se é branco ou se é preto, não há outra escolha. Ou se está em Cristo, ou se está fora de Cristo, sem ser reconhecido sequer por Cristo. Esta é a nossa maior dignidade e a nossa maior responsabilidade também.